Amém. Guiar-te-ei com os meus olhos. Para Deus, aleluia Jesus. Amém. Guiar-te-ei com os meus olhos, ou seja, como é que você vai poder ver Paulo, se ele estiver próximo de ti, ou se ele estiver bem junto de ti, correto? Então, imagina, a partir do momento que nós entramos pela porta, que é Cristo, que é Jesus, amém? Ele diz, aquele que morrerá, salvar-se-á, entrará e sairá. Nós entramos pela porta que se chama Jesus. Se você está entendendo de que é praça da verdade, nós entramos pela porta que se chama Jesus. Nós éramos um, um dano, amém? Pecadores, paralias e escravos. Hoje nós somos pecadores justificados. Hoje nós somos pecadores remidos. Hoje nós somos pecadores nadados. E aquela palavra que um dia João disse, quando ele viu Jesus próximo àquele lago, àquele rio Jordão, ele disse, Eis o ordeio de Deus que tira o pecado rumo, amém? Só para você entender, ou para vocês o nome do Senhor, nós éramos escravos do pecado. Nós temos o pecado original que arrependia, a desobediência. Por isso que, na verdade, o leio é Cristo, ele diz no capítulo 1, versículo 7, 8 e 9, ele diz assim, Se andarmos na luz, como na luz ele está, amém? E manteremos a comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo o pecado, amém? E agora vem aqui, se dissermos, versículo 8, que não temos pecado, somos mentirosos, e a palavra, na verdade, não está em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, e justo, fiel para nos perdoar, e justo para nos justificar. Amém. Então, imagine, preste bem a atenção, você entrou pela porta, a porta é Jesus, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, por isso que a Bíblia Sagrada diz, este é o caminho, andai nele, abra-se a Bíblia comigo. 30 de Isaías, versículo 21, se puder dar glória a Deus, pode ser a verdade, 30 de Isaías, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Jesus é a porta que vai ser Deus. Você me trocar Não queira recuar Porque nós temos Um caminho a chegar Nós temos um caminho A chegar Nós temos um caminho a chegar Nós temos uma meta E ela está no sairá Daqui a pouco nós vamos estar falando dela Amém? Olha o que está escrito Versículo 21 diz assim E os teus ouvidos Ouvirão a palavra que está De que está por detrás De ti, dizendo Quem está por detrás Está nos guiando Amém? Quem está por detrás Está nos levando Correto? E ele diz assim Dizendo Este é o caminho Andai Por ele Amém? Sem os mesmos De artes Nem para a direita Nem para a esquerda Muito menos Para a retaguarda Os irmãos estão entendendo? Porque é isso Aleluia A partir do momento Que nós entramos Pela porta O Senhor Jesus Que é a luz do mundo Ele colocou esta luz Em nós Esta luz não é sua Não é minha É a luz da luz divina Do Senhor Na nossa vida Aleluia É a luz que nos faz Diferente É a luz que nos faz Voltar Que seja o nome Do Senhor Diferente Dos demais Ainda que alguém Vai olhar para você Vai dizer Mas aquele É o Senhor pulando A senhora pulando A senhora perdando A senhora cilando A senhora cilando A senhora caratando Alguém vai dizer Ele agora Ele é um servo de Deus Ele agora É uma serva de Deus Vai ver Não é? Está entendendo? E esta diferença Ela existe E esta diferença Ela é vivida Esta diferença É que faz De cada um de nós Aleluia Salva a fé E luz do mundo Glória a Deus O Senhor Jesus Lá em São Mateus Capítulo 26 Versículo 26 Ele que inspirou A santa ceia A última santa ceia Antes dele subir Para a Lombo Na lugar da escada Antes dele subir Para o Jersema Aquele lugar Que é chamado Lugar de Aleluia Amassar azeite Amém Aquele lugar Que chama-se Prensa do azeite Aquele lugar Onde os discípulos Com ele Estavam dormindo E ele quis Não pudeste Vigiar Com ele Nem uma hora E ele orou Naquele dia Três horas E ele orou Naquele dia Três horas Porque na primeira vez Ele orou Uma hora Os discípulos Dormiam Ele voltou Orou E retornou Os discípulos E disse Na verdade A carne é fraca Mas o Espírito Estava E voltou E orou Mais uma hora E aquelas Três horas Que ele orou Ele orou Exatamente Preparando O seu Espírito O seu coração A sua vida Para o seu Momento Final Só que na cena Comendo os lanches Ele diz Para os discípulos Da seguinte Bateia Amém A partir de agora Vós não me vereis mais Até que participareis Do curso Da cena Nos céus Juntamente Com meu Pai Amém Não é aquele Abre 26 Como você Alguns versículos Quero dizer São Mateus 106 E diga Glórias a Deus Glórias a Deus Porque o que você Está aprendendo É de Cristo Amém Nós estamos aprendendo É de Jesus Amém Vamos ler Do 26 ao 30 Capítulo 26 Do 26 ao 30 Amém Todos De glórias a Deus Glórias a Deus Está escrito E quando comiam E quando comiam Jesus tomou o pão E abençoando o batido E o meu Associa E disse Tomai Tomei Isto é o meu Coro E tomando carce E dando graças Deu Dizendo Bebei Beber todos Porque isto é o meu Sangio O sangio do Novo Testamento Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados 29 E digo-vos que Desde agora Não beberei Este fruto David Até aquele dia Em que o beba De novo Convosco No reino De meu Pai Amém Amém E teve cantado O hino Saíram para o monte Das corinheiras Aonde foi Abraçando Você está vendo Versículo 29 Ele disse E digo-vos que Desde agora Não beberei Este fruto David Até aquele dia Em que o beba De novo Convosco No reino De meu Pai Quando nós Entramos Pela porta Nós temos Estes caminhos A seguir E estes caminhos Que nós temos A seguir Ele diz Entrará É o que é meu Sairá Não é sair Aqui É sair Lá Quando Aleluia Se corre lá Também Ou até mesmo Aquela palavra Que se diz De ser fiel Até a morte E dar direito A coroa Os irmãos Estão A coroa Os irmãos Não basta Somente Entrar Aqui Vermanecer Andar Estar 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 com ele Não é fácil Mas também Não é possível Porque Se fosse você Que tivesse Escolhido Você poderia dizer Comigo é assim Vai ser desse jeito Mas não foi ele Que escolheu O jeito A ver Os irmãos Poderam Porque quando você Chega no mercado Quem faz a escolha É você Mas quando você Chega em casa Ele fala Se está certo Não é possível Não é verdade Não é sim Verdade Então Aprendamos Que Assim como O jeito É de Jesus Ele diz Vós sois O sal da terra Vós sois A luz do mundo Não se acende Uma bandeira Aleluia E coloque em qualquer lugar Ela tem que ficar Em um lugar Estar Amém Não para ela Se aparecer Mas para ela Estar Ela Se aparecer Amém Deu para entender Amém Cadê a luz Amém Glória a Deus Amém Amém Todos digam Graças a Deus Amém Vós sois O sal da terra Continua a temperar Por isso O que a Bíblia diz Não concordem Os três De sete Ou não concordem Os três De um Amém Não concordem Aleluia Não Carvalho Nós Aleluia Não concordem Na qualquer Dessa Nós chegamos Não Nada Disto Nada Disto Amém Você é sal Você é luz Você não pode permitir Que a sua luz Se apague Você não pode permitir O sal Que é você Sou eu Que venha ser Se estragar Amém Amém Feche os teus olhos Vem com o nome de Jesus Por Deus Nesta noite Amo feliz Neste santo lugar Eu marquei Um encontro com Deus Seu amor É real Sua paz Rosarei Eu marquei Um encontro Com Deus Eu marquei Um encontro Com Deus Neste santo lugar Neste santo lugar De oração Seu amor É real Sua paz Gozarei Eu marquei Um encontro Com Deus Basta Que me toques Senhor Para minha alma Vai cansar Para descer Se a noite Sua estar Tuas lãs Me guiará Basta Que me toques Senhor 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 Põe teu anjo Aqui Senhor Põe teu anjo Aqui Põe teu anjo Põe teu anjo Amém Põe teu anjo Amém 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 Pai querido, Deus eterno, Pai de justiça, Senhor, da nossa misericórdia, graças de venenos, oh Pai soberano, graças de venenos, porque a Tua palavra não volta a baseia, Pai soberano, e graças de canos, oh Pai soberano, que nasce que as compaixões eternas misericórdia, Senhor de acórdia, oh nosso Deus, oh Pai soberano, toma as vidas, Senhor, da glória do Senhor, que trouxe a questão de comunidade, toma as vidas, Pai querido, que o Senhor tenha compromisso, com elas e elas, com o Senhor, Deus eterno, Pai amado, Deus te abençoe, oh Pai querido, Pai da força, Senhor da glória, vai ter a gente, com a graça, a unção, a resenha, do Teu bendito e Santo Espírito, oh meu Pai adorado, Senhor da glória, se é uma frieza, uma fraqueza, uma postura de irmãos, vai adorando, meu Pai amado, vai adorando, Senhor, e por graça e Santíssima, com paixão e eterna, e misericórdia, consola o Teu povo, vai adorando, você dando desgraça, não bagaço de irmãos, não me adorando, você dando desilusão, meu Pai querido, e todo o meu Pai, por amor de Deus, e que me adorando, da igraça, vai do outro, que o povo é adorado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e a vitória da igreja, como a querida, a juventude, Pai adorado, naquilo que é o propósito do Senhor, e para que o Jesus abençoe, os guarda aos bíblos, seja por eles, nessa jornada, Pai adorado, com calma de nós, nosso Pai Santo, guarda o nosso nome, a igreja de Camino, guarda a nossa família, guarda os nossos entes queridos, nos guarda, Senhor Jesus, nos briga, Pai adorado, a juventude, a nossa bancaria, a ligada, só no sal da terra, o nosso mundo, Pai adorado, não porque nós queremos, jamais é porque o Senhor, bem-se nascido, como o nosso pedido, agora nos ajuda, Pai Santo, Senhor da glória, a nossa presença e querido, que é Jesus da glória, do Senhor em nós, abençoa os seus filhos, aleluia, dê graça aos seus céus, amados e infantes, Senhor da glória, nosso foi exaltado, arranque aqueles que estão, ainda em trevas, Pai Celeste, arranque aqueles, meu Pai, sozando, que a questão, que Deus, seu Amado Pai, tem dificuldade, se ele posicionar, se ele tem devido, nos limpa, se ele guarda, não se deve ter, uma nova oportunidade, mas de abençoá-las, por amor do Seu nome Santo, e por mim, Jesus, e por toda a igreja, que é por mim, amém, amém, Jesus, preste-me a atenção, Deus, Deus é fiel, e está presente, Deus, amém, Jesus, Deus é santo, e cheio de graça, para Deus, o Senhor, o Senhor está levando, o Senhor está levando, o Senhor está levando a bandeira, do Senhor, o Senhor, para nós, o Senhor está levando, também, a bandeira da bênção, para todos, o Senhor está levando, a bandeira da vitória, para todos, o Senhor, o Senhor está levando, 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 o nosso adversário, o Senhor está enviando a sua bandeira de graça e também de socorro para as pessoas que estavam pensando em muitos maus, aleluia aqui no nosso meio o Senhor está enviando socorro na graça, aleluia também de saúde para muitos aqui o Senhor está enviando socorro e fortalecimento também para muitos aqui o Senhor está dando grande vitória, aleluia o Senhor está dando grande vitória, ele pode dizer amém amém que recebe o nome de Jesus para a glória de Deus que terás outra vez a diferença do que serve a Deus e o que não serve aleluia, Jesus Cristo como também amém 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 amados hoje às 18 horas nós teremos a escola bíblica dominical nós temos aqui algumas revistas e estas revistas são dos estudos são três edições mas nós estamos ainda na terceira nós vamos entrar hoje na terceira missão tem alguém que interessa tem alguém que interessa olha o assunto para você ver o plano de Deus para Israel tem meio a infidelidade da nação as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel tem alguém interessado amém eu quero agradecer a Jesus em nome de Jesus amém 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 o sangue de Jesus tem poder tem poder da minha vida vim a salvar a salvar a cura a cura a cura a cura a cura o sangue de Jesus tem poder da minha vida a vida da minha família a cura 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 o sangue de Jesus tem poder da minha vida a vida da minha família a vida da minha família a cura a cura a cura a cura a cura em nome de Jesus amém 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 Vem que Deus abençoe todos, para a glória de Deus o nosso Pai, encerramos aqui a nossa consagração, quero fazer uma oração de gratidão a Deus, amém, para que nós possamos com a liberdade retornar às nossas caminhões. Vem que Deus abençoe todos, para a glória de Deus, quando você ora, você tem grande rejuízo, amém, quando nós oramos, nós temos grande rejuízo, nós perdemos a sua, amém, nós perdemos a ignorância, mas ganhamos a sensibilidade, quando nós oramos, nós perdemos, amém, mentira, ganhamos a verdade, amém, nós perdemos sentidos, amém, amém, Jesus. Amém, 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 am como a nossa vida diante do seu hogar, eu nos ajude, Senhor, a prosseguir conforme o seu terra, e se ajude a entender e a viver a cor de santo, o Senhor de Deus, o sal da terra, e o nosso povo de Deus, o maracó de Deus, o Senhor e o Senhor. O Senhor te abençoe, te abençoe. O Senhor resplandece sobre ti, Senhor. E tenha misericórdia de ti, glória. O Senhor sobre ti resplandece o seu gosto e te dê a paz. Aleluia! A paz do Senhor Jesus e a paz de Deus, Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Graças a Deus. Eu vou te dizer que a paz não é o final. Sim, eu vou te dizer que a paz não é o final. A paz não é o final. Eu vou te dizer que a paz não é o final. Eu vou te dizer que a paz não é o final. Obrigado.